É, começou já? Vamos jogar dessa vez um, deixa eu ver, eu não sei, jogar Roblox, Free Fire, eu acho que, vamos jogar um, Mangos, é melhor. Vai, vamos jogar Mangos, e daqui a pouco eu vou postar o vídeo Free Fire, pera, ainda tá 4, 24 ainda, então dá, né? Aí vamos aqui, ó gente, entrar em Mangos, tem que esperar um minuto, eu acho, pra gente, ó. Eu vou entrar um aqui de um banner, cadê, de 9 não entra, de 8, ah não deu, tá, não sei isso, eu vou tirar daqui de 6, não sei, puxa, ainda já consegue, começa, começa. Ah, gente, coloca esse nick aí, pra você, é, colocar nele, tem o YouTube que fala, que você é, é, Goderoth, eu acho que é isso, vai, é, tenta colocar o nick dele, deixa você entrar na partida dele. De modo, né? Deixa eu ver como é que tá. É, tá bom. O cara, tô ali falando. Ah, já começou. Sou inocente. Um, dois, três, sai do jogo. Ah, cê virou ali, né? Ali é, play goes, hein, gente. Pronto, vou fazer mais uma, as missões aqui que manda. Tá, eu já sei onde é. Caraca, tá tenso. Desça aqui, é. Hein? Cês viram? Ali tinha um corpo, ali tinha um corpo. Nossa. Cês viram ali um corpo, gente? Cês viram? Cês viram o corpo? Ó, que eu tô, quando tava aí do pé estilado, Tinha um corpo ali do... Da anja não, porque é um, dois, três. Vai, tinha um corpo do azul ali. Cadê? Deixa eu postar isso aqui. Tá, isso não é nada. Eu já voltei. Não, já. Só falta só o azul e o branco. E o roxo é mais culpado. Vamos deixar o roxinho, tomar o que seja ele, tomar o que seja ele. Uhul! Sabia que era ele. Ganhamos. Um monte mais moleque. Mais moleque. Conseguimos. Espera, quantos minutos? Quatro minutos e só. Vai até doze minutos. Tomar que nós tem um Buddle. Se eu for o Buddle, o primeiro que eu vou matar é esse daqui. Um cachorro. Que ele mesmo? Como assim? Acho que ainda não tem tempo. Um cachorro com um gelife. E aí, como tem um fial, nada a ver. Ah, é isso aí, nossa. Nossa, eu sou muito agarrado. Sou inocente de novo. Sou muito inocente. O que eu faço nada de errado? Você é um... Não, vou fazer isso aqui. Um segundo. Quer ver? Ai, azul, né, gente? Vou cortar aqui. Não, melhor cortar não. Deixa eu cortar com... Ah, não, deixa. Deixa eu ter no ouvido. Assim. Barra. Espera. Vou fazer que não tem mais ideia. Nem é assim que se escreve. Acho que não vai achar que eu tô usando o hack. Vou voltar. Vou voltar. Sabe em quem? Não me rodeu. Você não sabe nem eu. Nem sim. Ó, daqui conheço aqui o canal. Ó, o canal Tribe Twill. Lembrei. Já tá por aí. Não, já tá por aí. Não, já tá por aí, não. Goderati, Goderati. Lembrei. Aí, ó. God... É... É, tudo faz, vai. Nem vou ter mim porque eu saio de que inocente e o Goderati. Eu não voto no roxo. Coitado. De novo, é ele? O roxo tá que tá, hein? Esse roxo tá que tá, hein? Acho que o vídeo já tá bom. Não, nunca, nunca são mais duas partidas aqui. Mais duas partidas. Eu acho que já dá dois minutos. Agora, deixa eu ver, colocar mais aqui. Vê. Vou colocar aqui mesmo. Aqui do meu Pokémon. Ai, não. Por que sempre é o inocente? Fazer aqui, acho que... Ah, velho. Ninguém morreu, quem? Quem? Fodeu esse branco. Tá, já começou, né? Eu não sei quem é o fogo aqui. Eu não sei. Eu não sei. Oxi, você voltou de mim? Eu sou tão inocente, nunca fiz nada de errado, tem vez que eu tá aqui Eu acho que sou eu pra falar, né? Eu sou, eu acho que os outros tem, tipo assim, tu vai lá de boa O vermelho tá mentindo, quer ver o que vai mais, quer ver, quer ver Aí alguns deles vão me matar, quer ver Ai, tá doendo Epa, essa é meio ruim Mataram, mataram Não, não, ele não me viu Mais uma Mais que tem alguém vivo Vai, 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 vai Já tá indo bem, só tem que continuar Vai, Bia, tu já Oi, vai lá Eu vi quem foi perto Eu não escutei nem bater Não está começando não Não escutei nem bater Não escutei nem bater Não sei lá, não sei o que abre aí Eu escutei Mãe, vem cá É o azul escuro É o azul escuro, gente Cadê? Ah, não vai dar tempo de digitar Não vai dar salvo É o azul escuro É o azul escuro É o azul escuro É o azul escuro É... Conseguiu! Conseguiu! O aviso é GERMAJUMA! Bem bichos! Toma Azul! Azul feio! Azul feio! Agora o pet é meu! Não dá outra carinha! Oxi! Estou dando um hack! É um hack? Quê? Agora eu vou fazer um desafio para vocês! Vocês conseguiram deixar o like e se inscrever no canal! Eu sempre faço no último final! Antes que eu entre em uma partida! Um, dois, três! Deixa o like, se inscreve e ative o sininho! Conseguiu? Eu também! Hahaha!